A MAERJ, a OAB do Estado do Rio de Janeiro e a Caixa de Assistência dos Advogados lançam agora, em 1º de dezembro, a campanha Doe um Look. Serão arrecadadas roupas para vestir as mulheres vítimas de violência em todo o Estado. A campanha tem o objetivo de empoderar as mulheres em situação de violência. A forma como a mulher se enxerga é fundamental para que consigamos diminuir os índices alarmantes de violência que a atinge. Seu apoio é fundamental. Doe aquelas roupas que já não usa. Por favor, participem! As roupas podem ser entregues em todas as sedes regionais da MAERJ espalhadas pelo Estado. As subseções da OAB nos municípios em que a MAERJ tem sede também estão abertas aos doadores. Agora é importante. As roupas devem estar em boas condições de uso. As mulheres que vestirão merecem. A campanha se encerrará em 17 de dezembro deste ano. Seu apoio é fundamental. Doe aquelas roupas que já não usa mais no seu armário. Por favor, participem!